No oferecimento de Bradesco, Leve o Espírito Olímpico para a sua vida, eu pergunto, chefe Breno, como é que é essa receita de chuchu cristalizado? Oi pessoal, hoje vamos finalizar o nosso ciclo Nova Orleans e com uma coisa muito gozada. Eu estava num restaurante lá em Nova Orleans e no cardápio tinha um acompanhamento que era Glazed Mirliton. Eu disse, o que é isso que eu nunca ouvi falar? E o garçom disse, isso é o que vocês lá na América do Sul chamam de chaiote, que para mim continuou sendo a mesma coisa. Mas aí eu fui ao pai dos burros e aprendi. E hoje é dia de chuchu na cozinha daí de semana. Para o nosso chuchu, você vai precisar de 3 chuchus grandes, 4 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de canela, 2 colheres de sopa de conhaque, uma pitadinha de noz moscada, sal e pimenta do reino. Nós vamos começar da seguinte forma. Eu estou com água e sal fervendo aqui. Nós vamos cozinhar o chuchu com casca e tudo por 5 a 6 minutos. Num fundinho de água, algo que dê no terço inferior do nosso chuchu. Que 5 minutos eu volto. Então, o chuchu já deu uma amolecidinha. Nós vamos jogar ele aqui numa água com gelo e parar o cozimento. Agora, nós vamos descascar o chuchu. O chuchu é aquele negócio que vai bem com tudo, pega o gosto de tudo. E essa receita é interessante por causa disso. Agora você volta ele na água gelada, só para poder trabalhar. E você vai cortar em cubos grandes. Vamos cortar o bichinho em uns cubos grandes, para ele manter a textura. Agora, fogão. Vamos esquentar uma panelinha. Vamos pegar a manteiga. Vamos derreter quase toda ela. Vamos deixar só um pouquinho, para untar a forma, a assadeira. Aquela velha história que eu já ensinei para você. Deixa a manteiga soltar toda a água dela. Parar de borbulhar. Você quer refogar, não quer cozinhar. Ok. Ela parou de borbulhar. A gente vai entrar. Com o chuchu, salzinho, pimentinha do reino, metade do açúcar, metade da canela e vamos mexer. Você vai dar aqui uns 3 minutos de refogado. Vai jogar aqui na assadeira. Agora, nós vamos colocar o restante do açúcar. O restante da canela. O conhaque. Vamos polvilhar a noz moscada. A noz moscada sempre raladinha na hora. Mais um salzinho. Mais uma pimentinha. Vamos dar uma rápida misturadinha. E fornou. Uns 10 a 15 minutinhos. Olha aí, cristalizadinho. Vamos transferir ele para um prato bonito. Salsinha para colorir. E está aí. O nosso Glazed Mirliton. Ou seja, o nosso chuchu glaciado. Acompanhamento para qualquer prato que você tiver em casa. Um bom apetite. Um bom apetite. Bt Avon. Eu te vejo no próximo Cozinha da Ides Chamada. Bt Avon. O SHOW. Amém.